Olá pessoal, tudo certo? Então estamos aqui no YouTube, aplicativo, clicamos aqui no caixa de entrada, notificações, e o YouTube fica mandando essas notificações que não valem nada assim ó. Clico aqui, então o vídeo de se usa sapatilho ou se usa tênis, atingimos, um, dois, três, views. Neste vídeo, ó, então, publica, ó, olha lá, dois anos para atingir duas mil views, vamos lá ver, não, que sapatilha, é, não sei o que, 10.007. Aproveita aqui ó, tá vendo esse botãozinho aqui em inscrever, do lado do conteúdo animal? Aproveita e se inscreve aqui, porque aí vai me ajudar muito mais do que ficar fazendo esses posts. YouTube, realmente você é, olha, é de esquerda, não é garoto? Só pode ser de esquerda. Ocultar a notificação, né, porque aí mensagem não tem nada. Você entregar todos os vídeos para os meus inscritos, você não entrega, né, coleguinha, a notificação? Aí teve uma outra notificação de que um vídeo conseguiu sem, é, sem likes, uma coisa assim, nossa! Mas, coleguinha, eu quero views, porque views aparecem, propagandas, propagandas me dão, faz me rir, tutu, money, bufunfa! Coloca aí como se chama dinheiro, aí nos comentários. Eu quero dinheiro, não quero esses mimos idiotas. É isso, deixa nos comentários aqui, clica no botão direito para se inscrever e até o próximo vídeo!